Olá pessoal, mais um vídeo que eu vou lançar no canal e agradecimento ao invito do inscrito e agradecer a cada um de vocês, hoje 7 horas da noite eu vou fazendo a live e esse vídeo aqui eu vou derramar uma água lá pra bicharada no mato onde eu botei aquela serra na água vou mostrar também a vocês a necessidade que os bichos estão passando lá que não tem água nessa manga vou encher ali agora a bacia, vou mostrar a vocês a hora que eu vou agora que eu trabalho, não tem tempo de estar em qualquer hora que eu vou agora 12h46, desde já quero parabenizar e agradecer a cada um de vocês que são inscritos no canal e vocês também que assistem o vídeo aí e vou mostrar a vocês ali agora como é que eu faço pra levar a água lá pra os bichos na catinha que não tem água e vou mostrar o tanto d'água que ele já bebeu, que dois em dois dias eu vou lá levar aí vou dar uma pausinha aqui agora e vou mostrar pra vocês ali agora olha aí galera, já estamos de volta aí, vou levar a água pra lá agora vou mostrar pra vocês aí como é que foi aí pra levar a água lá porque não tem mais água né aí a bicharada nesse tempo sofre né, no inverno não, tem água nas barragens, nos tanques de pedra mas agora, nesse tempo agora não tem, então já saiu vídeo de lá como é que eu disse, já faz um mês que eu já botei essa serra lá é um vídeo assim pequeno que eu vou soltar no canal mas é pra dizer a vocês que eu vou fazer uma live né, em agradecimento quem puder dar uma passadinha lá às sete horas da noite dá uma passadinha lá que eu vou ficar gato pra tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta eu vou levar a água na moto lá e essa semana eu tenho vídeo de novo galera vou dar uma viajada essa semana semana eu tenho vídeo novo pro canal aí vou conhecer uns personagens novos aí que grava também, conteúdo assim com ainda mais pronto galera, agora eu vou retornar o vídeo só quando eu chegar no mato valeu aí galera, já voltei no mato, já cheguei no mato aí pra botar água eu vou dizer a vocês subindo aí é bocado, mostra aí João, dá uma renda lá embaixo lá embaixo dá pra ver a estrada daí? dá não, dá não dá pra cá galera é difícil, mas eu vou ver se eu capturo umas imagens massas aí pra vocês aí depois aí dá uma mandadinha pra frente e tudo despega vai galera, cheguei mano aqui a necessidade da bicharada no mato isso é dois em dois dias que eu venho aqui ó botar uma aguinha aqui ó e como tá galera essa barroca, tá quase seca e essa também ó tá quase seca, seca mesmo a bicharada tá indo beber aqui demais gastosadinho, tá dando certo aí ó a necessidade dos animais demais galera vou dar uma completadinha aqui é pesado galera, o acesso pra chegar aqui é pesado e é porque eu venho de dois em dois dias aqui peixe com uma bocada né é bocada aí eu vou trabalhar ó vai valer a pena no final vai valer a pena a natureza agradece a cada um de vocês que fazer isso aí galera desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que assistir compartilhar esse vídeo aí pra cada dia vir o canal crescer mais já tem crescido bastante por eu ser um cabra que só analfabeto não falo bem que nem muitos aí também não importa Deus faz cada um do jeito certo ninguém é melhor do que ninguém na minha inteligência né que eu posso ser analfabeto não pois agora na inteligência eu tenho uma meia dúzia de inteligência aí e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês aí sim, quero mandar um abraço aí que eu me lembrei agora galera que é muita gente não tem como 20 mil pessoas é o frentista aí do posto aí me esquece que o meu nome do frentista do posto aí de Campina Grande aí rapaz é Andes Andes de Campina Grande frentista do posto aí um abraço meu amigo no dia que eu fui distribuir as quentinhas eu passei lá mas é tanta coisa na cabeça galera que passou de passar ele no canal mas a próxima vez eu vou passar ele no canal um abraço aí meu amigo e até o próximo vídeo a cada um de vocês e até o próximo vídeo E aí Obrigado.